Oi meninas, oi meninos, tudo bem com vocês? O vídeo de hoje é um vídeo colaboração. Eu estou participando junto com outras meninas também. Eu fui convidada pela Kika, da página da Kika. Eu vou deixar aqui todos os links de todas as participantes desse projetinho. Então a Kika nos sugeriu de a gente mostrar para vocês algumas coisas, alguns produtos, utensílios, que a gente não viva sem. Então eu vou mostrar para vocês os produtos ou os utensílios, na verdade, que eu não vivo sem e mostrar também um objeto, algo que tem um valor muito sentimental para a gente, assim, cada uma de nós. Então eu vou mostrar para vocês os três utensílios que realmente, utensílios, coisas que eu uso aqui em casa que eu realmente não vivo sem. É o que eu uso todos os dias e eu adoro. Então vem comigo, vem conferir quais são esses utensílios. Gente, eu, eu adoro. Eu já uso há mais ou menos 10 anos, no mínimo 10 anos. Eu tenho que um dia mostrar aqui para vocês mais detalhadamente, mas são esses panos aqui da Hara. É uma marca que eu adoro. Eu limpo toda a casa. Eu já comentei com vocês que eu uso muito pouco produto de limpeza. Então eu estou mostrando aqui só dois, mas eu tenho vários, vários desses tecidos, né? Paninhos de limpeza. Porque eu limpo janela. Uma hora eu vou mostrar para vocês tudo que eu tenho da Hara. E eu estou gostando muito. Há pouco tempo eu conheci uma outra marca. Mas como eu estou no começo agora, depois, uma outra hora, eu falo para vocês o que eu estou achando. Mas os produtos da Hara são sensacionais. São panos, na verdade. Mas assim, eu realmente não vivo sem. Eu tenho paninhos assim que eu compro... Eu já tenho de dois, sabe? Tudo eu tenho em dois. Porque se um está na máquina de lavar, eu consigo usar o outro. E não vivo sem mesmo. Meu marido, meus filhos sabem que tem meu armário que eu já mostrei para vocês. Se vocês ainda não ouviram, eu vou deixar linkado aqui. Um armáriozinho que eu tenho aqui, que eu guardo tudo arrumadinho nos meus tecidos. Paninho de limpeza. E tem uma pilha que meu marido e os meus filhos já sabem, não podem tocar. Ali só eu uso. São esses produtos, esses paninhos de limpeza da Hara. O outro produto, o outro utensílio, na verdade, que eu uso muito. Ele, assim, valeu a pena o valor, o que eu paguei. Porque não é baratinho esse balde. Mas ele é um balde super prático. Porque eu não preciso colocar a mão, nem ficar espremendo o pano de chão. Então, ele vem, é da Lifehite, que é a marca. E eu coloco o paninho nesse, que eu já mostrei para vocês também. Como se fosse um mop. E aí eu espremo, sabe? Então, não preciso colocar a mão na água suja. Ou água com, vamos dizer, água que está muito quente. Porque, às vezes, eu passo água bem quente aqui no chão. Então, é um balde que eu adoro. É da Lifehite, como eu já falei. Eu adoro. E realmente não vivo sem. Eu uso ele, assim, quase todos os dias. E ele tem essa alça que é super fácil. Carrego ele para tudo que é lado. Então, realmente, é o utensílio que eu uso muito. E o outro aparelho, o outro utensílio, é como se fosse um mini liquidificador, né? Eu gosto de fazer, às vezes, vitamina de manhã. Porque eu saio correndo, assim, de manhã. Então, eu quero tomar alguma coisa. Então, leite, frutas. E meu filho também adora. Ele usa muito shake. Vai para a academia. Então, ele fica tomando aqueles shakes. E sempre deixava tudo bagunçado aqui na cozinha. O liquidificador, o copo do liquidificador, que eu tenho meu liquidificador, é de vidro. Então, ele reclamava que era pesado. Uma vez, ele derrubou aqui. Então, eu fui atrás de algo, assim, prático. Então, eu achei. Esse, eu falo mini liquidificador, né? Mas ele é próprio para fazer shakes. E o que eu mais gostei, você já pode tomar num copo. Então, o que ele faz? Ele já, de manhã, eu uso. Depois, já passo uma água, deixo ele na pia. E quando ele levanta, ele também já usa. E eu acho super prático. Se ele quiser levar, sabe? Às vezes, a gente tem que levar a vitamina junto. Já tem essa tampa. Gente, uso todos os dias. E você pode usar para outra coisa também, né? Tem que fazer um pudim pequenininho. Também dá para usar. Mas, assim, é algo que eu uso muito. Para você que gosta de fazer vitamina, shakes e tudo, é ideal. Esse aparelhinho é o ideal. Eu adoro e uso muito. E eu vou mostrar para vocês agora algo que eu tenho, que tem um valor muito grande para mim. Eu vou mostrar para vocês o que é. É esse bule aqui. É um bule super simples, branco. Nada demais. Mas foi um bule da minha avózinha. É, gente. Um bule da minha avó. Louco que eu casei, eu ganhei da minha mãe. Na verdade, foi da mãe do meu pai. E minha mãe guardou por muito tempo. Depois, como era uma peça sozinha, ficou para lá e para cá. E eu achei lindo. Eu falei com a minha mãe que queria. E falei, mãe, eu queria que ficasse. A gente não quebrasse, ficasse e lembrasse da avó. E aí, a minha mãe me deu o bule. E aí, gente. Eu fui morar, saí do Rio. Fui morar em São Paulo. Meu bulinho ali comigo. Aí, eu vim para a Holanda. E tinha deixado lá, porque não dava para trazer tudo. E se eu não estiver enganada, 10 anos atrás, quando eu fui para o Brasil. E eu vi esse bule. Estava até na casa da minha irmã. Numa caixa, assim, num canto. Falei, gente, meu bule. O que vocês vão fazer com meu bule? Minha irmã tinha era uma caixa que eu tinha de coisas que eu deixei no Brasil. E aí, eu trouxe o bule para cá. E já tenho mais ou menos uns 10 anos o bule comigo. Que era o bule que era da minha avó. Então, eu tenho um valor sentimental muito grande. E eu espero poder dar para a Lovele. Ou para o outro neto. Neta que quiser o bule da minha avó, né? Mas, assim, eu já usei muito, eu usei muito. Quando eu morei em São Paulo, na Ulambra. Que eu já falei para vocês que eu morei. Então, assim, eu usava para achar. Eu achava muito bonito. Mesmo sendo uma peça só. Mas o valor que ela tem. A cada dia que eu olho para ela, não sei. Eu me apaixono mais por ela. E saber que foi o bulezinho, assim, da minha avó. Então, foi isso, gente. Esses meus 3 utensílios que eu adoro utensílios. Um é um paninho que eu limpo, né? Mas, assim, para mim, não vivo sem. E esse bule lindo da minha avó. Então, eu espero que vocês tenham gostado. Então, aqui embaixo estarão os links dos canais que estão participando também. Passem lá e confiram também quais são os produtinhos ou os utensílios que elas não vivem sem. Eu vou correr lá, porque eu estou louca, morrendo de curiosidade de saber o que elas não vivem sem. Então, um grande beijão. Quero agradecer. Kika, muito obrigada pelo convite. Um grande beijo no coração de cada uma de vocês. E até o próximo vídeo. Tchau, meninas. Tchau, meninos. Tchau, meninos.